O grande princípio que eles tinham aqui é fazer mais o que importa e menos o que não importa. Eles começaram a ficar obcecados por esse negócio de, não, vamos fazer só o que realmente importa, o que faz valor. O que não agrega valor, a gente só está jogando dinheiro fora, a gente vai cortar. E aí você imagina vários anos tentando colocar essa filosofia na cabeça das pessoas. Foi aí que a gente começou a criar essa cultura do Lean. Deixou de ser só um processo, um método de trabalho para se tornar uma filosofia mesmo. O que é filosofia? Filosofia é quando você tem valores ou virtudes que você segue além do processo do dia a dia. Você pode aplicar em qualquer tipo de processo. Então, por isso que essa filosofia de fazer mais o que importa, menos o que não importa, começou a ser mais uma mentalidade das pessoas, sempre pensar nisso, pensar dessa forma, de eliminar desperdícios, e começou a aplicar isso em todos os aspectos do seu trabalho. E com base nisso, e vocês vão ver aqui que o Lean não é algo estático, ele também é algo que vai evoluindo com o tempo. Então, assim, eu vou mostrar um pouco dessa evolução aqui para vocês. Então, os primeiros princípios que começaram a surgir lá na Toyota, que deram base aqui para o Lean, foram esses daqui. Então, o primeiro princípio, satisfação do cliente. O que eles entenderam? Esses princípios são o que eles entenderam que vão entregar ao máximo com o mínimo de esforço. Então, eles entenderam que, primeira coisa, eles tinham que dividir em dois pilares. Primeiro, que é a satisfação do cliente, e o segundo, o respeito pelas pessoas. E aí, aqui já entra algo, esse respeito pelas pessoas, algo, cara, de novo, inédito para a época.